Olá, querida paz do Senhor Jesus, passando aqui para trazer a palavra da parte de Deus para mim e para a tua vida. Você não é aquilo que eles dizem que você é. Sabe o que disseram para Davi? Que ele era um presunçoso. Mas sabe quem realmente Davi era naquela história? Um derrubador de gigante. Papai está falando assim para você, você não é aquilo que falam a teu respeito, você é o que Deus te tornou nos desertos da tua vida, nos vales que você atravessou, nas lutas que você enfrentou. Davi sabia que aquilo que estava saindo da boca dos outros a respeito dele não era verdade. Ele sabia quem ele era em Deus e sabe o que é que isso o proporcionou? Proporcionou, queridos, uma visão clara para entender que não importa o que falem a seu respeito, nada vai roubar a sua verdadeira identidade. E naquela história, ele estava ali como derrubador de gigante e o gigante não ficou de pé diante dele. Vão olhar para você e vão tentar te dar uma identidade que não é sua. Vão olhar para você e vão te dar um título que não é teu. Mas o Senhor está dizendo para ti, lembra muito bem de tudo aquilo que você já viveu, já venceu. Tudo aquilo que Deus permitiu você passar e superar. E você vai perceber que eles não sabem nada a teu respeito. Podem até estar dizendo para você que você só é mais uma presunçosa, que você só é mais um presunçoso, alguém que está fazendo para aparecer, alguém que está querendo chamar a atenção, alguém que não é capaz de nada. Mas na realidade, você sabe que dentro dessa história, você é um derrubador de gigante e você não vai se deixar perder o foco por causa daquilo que falam de ti. Mas você vai, em nome de Jesus, se levantar e exercer a tua verdadeira identidade, derrubando gigantes onde quer que você entrar. Você entendeu? Então, declara, eu sou o derrubador de gigante. Eu sou o derrubador de gigante. Não sou presunçoso, não sou incapaz, não sou o fracassado, não. Sou o derrubador de gigante, porque o meu Deus me tornou assim a cada luta que ele me permitiu passar e me deu força para vencer. Você toma posse dessa palavra e da queda do gigante na tua vida? Então, confirma aí do outro lado com o teu. Amém!